Bebeu, bebeu, capiraba no bebedor Capiraba, meu chapéu caiu, capiraba meu anobanho Capiraba, menina me dá um beijo, capiraba Só não quero no pescoço, capiraba Quero na ponta da mama, capiraba Que é lugar que não tem osso, capiraba Cravo branco, cravo roxo, capiraba Cravo de toda nação, capiraba Quando cravo muda a cor, capiraba Que dirá meu coração, capiraba Bebeu, bebeu, capiraba no bebedor Capiraba, meu chapéu caiu, capiraba meu anobanho Capiraba Alegria isso eu não tenho Capiraba, tristeza comigo mora Capiraba, quando eu tiver alegria Capiraba, jogo minha tristeza fora Capiraba Amanhã muito cedinho Capiraba Fico a mula, vou-me embora Capiraba Quem tiver raiva e escomunga Capiraba Quem sente saudade chora Capiraba Bebeu, bebeu, capiraba no bebedor Capiraba, meu chapéu caiu Capiraba, meu anobanho Capiraba O coqueiro de tão alto Capiraba Joga coco na cidade Capiraba Meu amor mora tão perto Capiraba E eu morrendo de saudade Capiraba Oi, bate palma, fecha a roda Capiraba Que eu já vi quem eu queria Capiraba Meus olhos se encheram d'água Capiraba Meu coração de alegria Capiraba Capiraba Bebeu, bebeu, capiraba no bebedor Capiraba, meu chapéu caiu Capiraba, meu anobanho Capiraba Meu bem, me pediu a lima Capiraba Da limeira do meu pai Capiraba A limeira não é minha Capiraba Mas desta que a lima vai Capiraba Quando a lima chega lá Capiraba Não pergunte quem mandou Capiraba Pegue na lima com jeito Capiraba Que dentro da lima eu vou Capiraba Capiraba Comиту quem mandou Capiraba Que dentro da lima eu vou Capiraba Que dentro da lima eu vou Capiraba Em Tchau.